Hora do fato relevante, parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A declaração de Alexandre Bompar, CEO do Carrefour na França, de que não serão mais comercializar as carnes do Mercosul por lá, continua a repercutir fortemente no nosso agronegócio. Os principais bancos globais têm apontado que o movimento de boicote de frigoríficos ao Carrefour no Brasil pode trazer reflexos significativos para os resultados do quarto trimestre da empresa. Assunto de grande relevância para a análise de Letícia Cardoso, editora do Nelfeed. Uma declaração polêmica do CEO global do Carrefour está gerando impactos na operação da empresa aqui no Brasil. Ela busca soluções para não enfrentar o desabastecimento de carne. É que na última semana, Alexandre Bompar publicou em suas redes um post afirmando que a varejista não iria mais comprar carne de países do Mercosul. Essa decisão ocorre em meio a discussões de um possível acordo comercial entre os países da América do Sul e da União Europeia, ao qual a França é contra. Como reação ao boicote, frigoríficos da JBS, da Marfrig e da Masterboy interromperam a entrega de produtos para o Carrefour Brasil. Acontece que o Brasil é o segundo maior mercado em vendas e lucro operacional da empresa. Juntos, França e Brasil sustentam o negócio do grupo. Metade do lucro operacional da varejista no mundo inteiro vem do mercado brasileiro. Para Goldman Sachs, cada dia de interrupção de fornecimento da proteína animal pode representar uma queda de mais de 1% no lucro líquido da empresa. O BTG avalia que a consequência pode ser uma maior alavancagem operacional. Enquanto isso, o CIT considera improvável que essa retaliação se estenda, dada a dimensão do Carrefour no Brasil, que tem vendas de mais de R$ 100 bilhões por ano. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre CNN Brasil e Nelfeed. Até a próxima! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.